Este ano, a Marcha de São João inspirou-se nas tradições solóias. Cada arco é um tema relacionado com as tradições, como a Sexta-feira Santa, o São Mamede, a Espelhada, são oito tradições que estão apresentadas. Também é o Entruvo, é relacionado com o Entruvo. E como é que foram parar a Lisboa? Foi um convite da Câmara Municipal de Lisboa, por intermédio da Câmara de Sintra, entraram em contacto, e a Câmara de Lisboa ficou interessada em ver lá uma marcha diferente de Lisboa, e pela primeira vez na história das marchas de Lisboa, houve uma marcha de fora da cidade, que não fazem parte dos bairros de Lisboa, que foram a Lisboa de Chirac, porque foi um grande arco para sempre. Fiquei na história. Fiquei na história. Olhe, muito obrigado. Muito obrigado. Boa ano. Há mais. Vamos ver. Vamos trabalhar por aqui. Com os apoios todos que têm. Não, pois. Aí é que está complicado. Não. Não há muito apoio. Não me diga. Não há muito apoio. Este ano não há. Eu tenho passado a Câmara de Lisboa, este ano, e se mantinha de neve, e ajuda a esconder qualquer coisa também. E depois é o esforço da comissão de marchas que faz as tripas de coração, como é assim dizer, para arranjar de neve para que a marcha venha para. Obrigado. 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 Amém. Amém. Amém.